A parceria do G Barbosa com o Mesa Brasil é muito importante para nós e nos deixa muito feliz, pois através das doações nós estamos contribuindo com a comunidade. Nós doamos para o Mesa Brasil principalmente hortifruti, ocasionalmente doamos outros produtos como higiene, limpeza, mas o foco principal é o hortifruti. A periodicidade das doações acontece de acordo com a demanda de cada loja. A seleção é feita pelo SESC, todo mundo que está envolvido no projeto Mesa Brasil passou por treinamento pelas meninas do SESC, pela nutricionista, nós realizamos apenas uma pequena triagem, mas o produto está em adequada condições para doação e consumo. É de suma importância que as empresas fizessem parceria também com um projeto de cunha social como Mesa, onde tem o formato de eliminar a fome daquelas pessoas que vivem vulneráveis socialmente, pois há sempre produtos a serem doados. A mensagem que a Semconsul de G Barbosa deixa para o Mesa Brasil é parabenizando o projeto, assim como toda a equipe pelo trabalho que é executado e dessa forma, dessas doações, consegue levar alimentos para muitas pessoas. Música 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 Música